E aí pessoal, beleza? Vou dar aqui no domingo com um videozinho especial é o Paulo Sardinha Marcos Paulo Sardinha acho que é o nome dele pediu pra fazer um video sobre um no Receiver Polivox que eu tenho aqui que hoje em dia ele é usado como prateleira tá ok? Então vamos falar dele aqui agora no canal logo depois da vinheta roda aí graças a Deus esse canal não tem vinheta então vamos ao que interessa vamos lá esse aqui é o Receiver um Polivox das antigas PR1500 ele tem algumas avarias FM tá parado há muito tempo aqui eu não utilizo mais mas a frente dele o painel dele, a celigrafia tá inteira aqui perderam o botão dele qual a história dele? eu morava num outro econominho eu tinha mais ou menos 15 pra 16 anos eu sempre tive muita amizade com o porteiro com o faxineiro de prédio todo mundo e diferente de raça corra do que o cara faz o que o cara não faz não tem preconceito nenhum contra quem é de uma religião e outra pra mim não me interessa o que me interessa é a pessoa então eu sempre tive amizade com esse pessoal adorava conversar com os caras os caras tem uma visão de vida maneira pra caramba os caras humildes e simples então a questão é a seguinte um rapaz um belo dia encontrou esse aparelho na lixeira ele sabia que eu mexia com eletrônica já consertava algumas coisinhas pra ele já tinha 15, 16 anos então ele perguntou pra mim se eu queria esse recife só que eu tava em processo de mudança do outro condomínio pra cá então eu trouxe esse recife pra cá com defeito e eu consertei ele aqui então eu não tinha nem muito conhecimento de saída de áudio como é que funcionava isso como é que não funcionava e tal o rádio dele vocês podem ver que isso aqui é bem rústico é praticamente artesanal o processo de fabricação aqui da Polivox a tecnologia disso daqui é é zero praticamente uma saída de áudio com saída Dardyton muito simples amplificador com 4 transitores só por cada canal diodos para proteção em sério um monte de um N41 48 aqui atrás quem entra aqui quem conhece sabe como é que ele funciona acoplamento de saída com capacitor então é é um equipamento pra época tecnologia até pra época isso aqui era comparado um Samsung E um Marantz né que da época também na mesma época dele isso aqui comparado um Samsung E o Marantz isso aqui perde de zero entendeu em qualidade ele tem os indicadores aqui os LED indicadores funcionam até hoje esse LED aqui na época eu não tinha outro para botar o botão amarelo foge o padrão dele ele está com defeito na FM ele não fixa FM essa bobina aqui já está ruim teria que arrumar uma outra bobina dessa o variável precisa também de uma revisão aqui dentro tem um circuitinho e tal mas ele precisa de frequencinho aqui e tal equipamento para poder mexer nisso vocês verem como é que era na época o soquete do integrado olha lá era só só um hilhózinho soldado assim encaixado ele aqui uma coisa bem bem tosca né aí aí pô quando eu botei isso aqui para funcionar fiquei feliz da vida botei bon job para tocar pô foi uma maravilha eu nunca tive um recife nunca tive um som desse né até porque eu não tinha grana na época né minha mãe nunca me deu dinheiro para ficar comprando esse tipo de bujinganga para ficar botoneia de casa então o que eu adquiri na época foi o que o pessoal ia jogando fora e me dando e eu fui consertando e tal ele funcionava pô muito bem e tal o gotinha maior carinho por ele até um belo dia uma menina trabalhar aqui em casa entendeu e ela deu um regaço nele estourou as quatro saídas de novo fumou o transformador fumou o ponte retificadora tanto que tem diodos aqui mais brutos aqui os diodos deles aqui originais eram um SKzinho safado de um ampere até eu botei de três e o transformador nunca mais eu botei nunca mais eu enrolei ele original porque na época eu não tinha dinheiro eu tinha um coroa chamado Aristides aqui na minha cidade ele era muito bom em enrolar transformadores só que pô ele me cobrou na época cinquenta reais pra poder isso tem muito tempo ele me cobrou cinquenta reais pra enrolar o transformador eu não tinha essa grana pra poder pagar aí eu arrumei um compatível porque o secundário aqui é de trinta então eu tô usando aqui o secundário com vinte e quatro volts pra alimentar tudo aqui né aí funciona voltou a funcionar dessa forma perdi um pouquinho de potência mas ele tá funcionou e eu continuei usando mas eu desgostei dele parei de usar desgostei porque nunca mais ficou a mesma coisa e tal aí gostei ele e fui usando outras coisas né aqui ele tocou depois disso toquei muito tempo aí eu me afastei um pouquinho da oficina aqui questão comecei a trabalhar em autorizada fiquei sem tempo e tal as transitorzinhas que eu troquei também mas eu desgostei mas aí eu não joguei fora mas ele tá aí entendeu essa é a história dele nem sei quando é que isso aqui foi fabricado foi em mil novecentos e setenta e nove mil novecentos e oitenta os controles dele de grave ó como é que a gente está chiando olhando o grave e agudo são tudo escalonado e tal ele puxa bem agudo o grave dele é excelente e tal mas assim ah tem qualidade comparado os outros por exemplo o som da sônica eu tenho ali não ele perde pra caramba qualidade de áudio tá isso aqui esse dissipador aqui não dissipa nem trinta watts direito né dissipadorzinho bem safado a polivox colocou aqui isso aqui pra época né é uma coisa bem assim feita pelas coxas comparado a outros equipamentos tá mas tem história né isso aqui foi de uma pessoa a pessoa não quis mais jogou fora eu peguei consertei usei ele vários anos usei ele uns 10 anos direto até a menina fazer o estrago que ela fez aqui estoporou a saída de áudio dele né tanto que os resistores daqui são de 2 watts de fio na época eu não encontrava mais 2 watts de fio né eu tive que botar 5 watts aqui na saída isso aqui é pra casar o HFE dos transitores eu botei de 5 watts mesmo e ele funciona olha a gente tem uma falha na FM aqui é a traseira dele tá sujão a carcaça dele a tampa dele tá aqui é de madeira muito da vagabunda é gromerado tá desculpa quem tem um receiver desse mas eu sou bem crítico em relação a isso tá tem aparelhos que na época custavam um pouquinho mais caro as fábricas poderiam ter colocado uma madeira melhor uma madeira você pega o mar antes você pega um um san suí a tampa dele é de madeira de lei a madeira dele se você pegar e dar na cabeça de um ela não quebra você não tá arriscado a matar a pessoa entendeu pô agora isso aqui colocou gromerado a tampa daí não tá aqui porque eu tô fazendo um reforço com cola que é como ele fica aqui ó tá vendo como ele fica aqui nessa prateleira aqui né nessa prateleira nessas camponeiras aqui usando ele como prateleira né o que acontece começou a chover uma época ali porque a gente pingou nele e a madeira começou a desmanchar aí eu hoje fui tirar começou a esfarelar tudo né mas é isso aí ó a sardinha tá aí ó tá funcionando de repente pode ser que futuramente eu me desfaça desse recibe agora não vou me desfazer de nada vai ficar durante um tempo ainda servindo como prateleira aí isso tem a capa de pré-amplificador ó ficando tudo com transitorzinho capacitor isso aqui é uma praga ó giraflex giraflex né capacitor de plástico tá vendo não sei como as coisas eram tão vagabundo ali na época de 1900 e burdoada 79 79 os potenciômetros tem um pote tudo aberto mesmo um abraço né aí você pega um equipamento desse aqui que é americanizado japonês uma coisa completamente diferente esse cara aqui faz a fonte do rádio esse tipo aqui foi trocado também capacitor da fonte nada o que é 2500 por 50 volts ó tá vendo troço completamente o tamanho dos capacitores cerâmico aqui são as lâmpadas aí eu botei lâmpada nele também ó tem lâmpada em tudo quanto é lá no painel do signo todo mundo funciona direitinho faltou no botão claro mas o painel dele a serigrafia dele tá lindo não tem o que reclamar não falta nada tá bem conservado essa parte dele a parte de potência funciona normal entendeu mas dizer assim André você gosta muito daquele qualidade de áudio não pra mim não tem qualidade de áudio ele dá pra ouvir tá mas qualidade de áudio pra mim ele não passa tá na época era o que tinha pra se comprar igual esses gradiente aí S126 S105 S106 tudo a mesma porcaria entendeu só muda uma coisinha ou outra o amplificador a mesma forma de funcionar é a mesma coisa entendeu se quisesse tirar um som melhor dele vocês temem ideia eu tinha um S125 que eu turbinei ele eu fazia festa com ele e ele conseguiu dar um som melhorzinho quando eu arrumei uma caixa uma ROLI 12 uma ROLI 15 entendeu foi que aí que eu escutei realmente uma melhora mas não devido também a só a parte de potência dele ter melhorado uma coisinha na época eu melhorei pouca coisa a única coisa que eu fiz eu aumentei um pouquinho a corrente de base de trânsito e isso aí depois ele ganha mais uma ganhar uma respirar mais né e troquei os filtros da fonte botei mais filtros na fonte também pra aumentar pico de corrente mas aí foi o que eu consegui tirar dele foi quando eu vi uma caixa mais profissional uma coisa mais com corneta com twitter uma caixa com divisor de frequência até as caixas que vem com esses equipamentos é muito vagabundo né um filtro muito vagabundo e tal é a minha opinião entendeu não condeno quem tem ele até hoje tem paixão pelo aparelho beleza mas né se eu for comparar com os equipamentos japonês lá no amigo japonês é muito melhor isso aí não tem sombra dentro do canal mas eu sei papá você é bom lula